Bom dia, malta! Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje resolvi fazer as coisas assim de forma diferente e em vez de aparecer aqui descabelado, como eu apareço normalmente, vocês sabem, acabadinho assim da cama, eu resolvi não. Eu hoje vou aparecer em pleno. Eu já tomei o meu banhinho, já me arranjei, dei também um jeitinho no cabelo, porque hoje acho que é tipo a primeira vez, mas está sol, malta, está sol. Ou seja, eu quero muito aproveitar para irmos tirar fotografias, porque é assim, a pessoa não tem fotos. Não tenho foto nenhuma para publicar no Instagram, portanto gostava de tentar tirar pelo menos uma ou duas fotos. Eu ainda não me vesti, estou com um pijama assim porque eu saí do banho e vesti um pijama. Está muito frio nesta casa, não dá. Então até a me arranjar eu optei por vestir um pijama. Uma coisa, malta, por favor. Agora sim, digam-me, vocês estão a notar diferença a nível de qualidade de imagem nestes vlogs? É que hoje de manhã chegou então a minha lente nova. Eu não estava à espera porque como ela estava esgotada, supostamente ela só vinha para o próximo ano. No entanto, eles tiveram stock e enviaram-me. Pronto, eu estou feliz. Eu acho que estou a gostar. Agora vamos ver como é que vai ser ao longo do dia. Aquilo que me falta fazer é vestir-me. Eu maquilhei-me. Eu estou a olhar para cima porque estou a olhar para o viewfinder. Mas pronto, fiz assim. Esta maquilhagem, experimentei aquela paleta que a Colourpop me tinha enviado. A paleta da Christy e é incrível. Gostei muito, especialmente deste dourado aqui. Este dourado é incrível. E eu fiz esta maquilhagem já a pensar na roupa que eu quero utilizar porque eu hoje quero experimentar este colete. Eu ainda não utilizei aquele colete que o Luís comprou para mim para aquele vídeo das à full. Eu hoje quero utilizar este colete e eu acho que este colete fica só super bem com esta maquilhagem. Acho que vai bater certo. Elas às minhas pestanas. A pessoa esqueceu-se de trazer pestanas um pouco mais normais e não muito dramáticas. As pestanas que eu trouxe que estão por abrir são todas dramáticas. E então eu não queria estar a abrir umas. Utilizei umas que eu já tinha abertas. Porque eu normalmente meto as aqui, as que estão usadas. Só que elas já não estão em muito bom estado. Eu sinto que ela não está muito fixe aqui à frente. Enfim, é o que temos. Vou-me vestir. O plano para hoje é ir-me vestir a fotografias. Depois tenho que ir a Coimbra porque eu tenho uma prenda que já chegou há 2 ou 3 dias, mais ou menos. E eu tenho que ir a levantar. E a outra coisa que eu gostava de fazer hoje é consumir a casinha de gengibre com o Leo. Porque vocês chamem o quanto eu gosto de consumir casinhas de gengibre. E eu gostava de fazer isso com o Leo. Eu comprei aquela no Aldi. Isso não estou em erro. Sim, foi no Aldi. Já estive aqui a montar o look. Vou assim, mas vou ter que passar esta camisa. Que ela está... está um bocado má, né? Vou só dar um jeitinho. A ver se ela fica um pouco melhor. Depois vou com estas calças. Que são as minhas calças favoritas. São umas calças da Primark. Eu já comprei o ano passado, acho eu. Gosto imenso do material delas. E depois o tal colete que eu já vos tinha mostrado. Oh meu Deus! Quem são estas coisas tão lindas? Eu só quero dizer que eu estou realmente orgulhosa das minhas cadelas. Elas estão-se a portar super bem. As que viemos aqui para a casa dos meus pais. Estão a ser umas cadelas de exemplagem. Não destruíram nada. Portanto, vamos fazer figas para que continuem assim. Meninas! Para a rua? Quem quer ir à rua? Vais à rua, Aria! Força! Vai lá, vai lá esticar as patinhas. Vai correr, vai correr, Ana. Vai! Vai, vai, vai! Bora lá isto. Entretanto, acho que está aquele tempo perfeito. Porque agora já não está o sol tão intenso. E eu gosto mais assim para tirar fotos. Amor, nós conseguimos estar os dois da imagem. Já não te corta a cabeça! Ai meu Deus, estamos no centro e está aqui a haver música. Portanto, não sei se vocês me conseguem ouvir muito bem. Mas, enganámos então este spot. Aqui é a igreja do centro e tem esta porta que eu acho que vai ficar muito fixe com no outfit. Já agora vou-vos mostrar o centro da minha cidade. A minha cidade é Campinete, como eu já vos disse. Vou-vos mostrar então o centro. E pronto, basicamente é isto. Não é muito grande, é uma cidade bem pequenina. Isto é a zona toda do centro. E à noite está muito bonito porque eles têm ali uma árvore natal iluminada. Que é só como uso de árvore. E depois também por estas zonas todas tem luzinhas a acontecer. Bem, isso não acontece em Coimbra. Eu estava a falar com vocês a filmar o centro e estava aqui um carro a querer passar que parou para eu acabar de filmar. E só depois é que passou. Em Coimbra tinham passado por cima de mim. Bem, vamos então tirar aqui as fotos. Vou-vos pôr aqui para vocês poderem assistir. Está a parecer assim uma tour pela minha cidade para vocês conhecerem. Já estivemos no centro. Foi assim uma visitinha rápida só para fazer as fotos. E agora estamos no parque da cidade. Que eu digo que isto se chama parque verde. Mas a realidade é que parque verde, o parque verde é em Coimbra. Aqui é só parque. E o parque verde é de Cantanheda. Mas é parque verde porquê? Porque é verde, terra elva. Porque não é o nome dele na realidade. Mas pronto, também já não vimos aqui há muito tempo. Eu lembro-me de terem construído este parque. O que significa que eu estou a ficar velha. Porque este parque já está aqui há uns bons aninhos. E eu lembro-me disto não ser um parque. De ser todo o estacionamento de expo a faça-tique. Que era só terra abatida. Lembras-te? E era o campo da feira. Era onde faziam a feira. Agora olhem, é um parque. Estou a ficar velha. Estão aqui a cortar a relva. Nota para o futuro. Vou ficar com alergias. Vamos agora aqui ao momento de teste. O Luís já tinha falado que queria experimentar. Não sei se vocês me conseguem ouvir, não é? Estão a cortar a relva. Mas ele já tinha falado que queria experimentar tirar duas fotografias iguais. Uma com o meu telemóvel e outra com a máquina. Para perceber as diferenças. Depois se quiserem passem no Instagram dele que ele depois vai publicar isso por lá. Já agora quero referir que existiu um vlog. Aquele onde nós fomos ver as decorações de Natal em Coimbra. Aquelas coisas todas. Aquelas montagens. Aqueles slow motions que estavam a acontecer desde luzes. Isso foi tudo, tudo gravado com o telemóvel. Eu estou completamente parva com a qualidade deste telemóvel. Já agora para quem não viu o vídeo iPhone que eu comprei foi este aqui. O iPhone 12 Pro Max. E agora ainda por cima já tenho RAW no telemóvel. Eu atualizei ontem à noite. Já dá para tirar fotos em RAW. Já estou com alergias. Também fomos parar mesmo aqui onde estão a cortar a relva, não é? E agora? Está então na hora de irmos a Coimbra, não é? Vamos a Coimbra. Ficar a prenda de Natal que falta. E eu também gostava de passar em nossa casa. Primeiro porque quando eu fiz as minhas malas, eu basicamente só trouxe camisão. Eu não trouxe calças nenhumas, eu trouxe este par de calças e de resto trouxe acho que dois pares de calças de par de treino. E é isso. Eu não tenho uma saia, que é daquilo que eu mais utilizo. Nada. Eu não trouxe só. Eu estava a contar nunca sair de casa e depois gostava assim de vir tirar uma foto, né? Por assim um outfit mais jeitozinho e não há. Let's go. Estás tão pequenino nesta câmera. É que és muito pequenino. Malta, não se esqueçam de comentar aí embaixo o que é que vocês estão a achar da qualidade. Porque agora é que é. Agora é que já está a máquina certa e além de certa, portanto comentem o que é que vocês estão a achar da qualidade. Se acham que melhorou ou não. Pessoalmente eu acho que está muito melhor e estou fascinada. Mas não sei como é que vai ser, né? Depois só quando estiver a editar é que vou realmente ver se está boa a nível de estabilização, de cores, essas coisas. Porque aqui o visor é muito pequenino e os meus olhos não são assim tão bons. Primeira paragem é o fórum. Vamos então levantar a prenda e depois vamos continuar a viagem que temos mais sítios para ir. Vamos então agora para a nossa segunda paragem que é aqui o Leroy Merlin ou Leroy Merlin. Eu digo... como é que tu dizes? Eu digo Leroy Merlin ou digo... não. Eu digo Leroy. Não é? Como é que... Não, eu não digo Leroy Merlin. Não, é sempre chique. Eu digo Leroy. Ok, não sei. Pronto, é isto. Nós vamos aqui porque a minha mãe tinha pedido para nós comprarmos umas tábuas de contraplacado. Vou tentar encontrar. Eu não sei se elas vão caber no carro. Isso vai ser outro stress. É que o meu carro não é muito grande e eu não sei se elas vão caber aqui. Se calhar vamos mandar cortar, vamos trazer para o carro e depois não entra. Era só épico. Chegamos, estamos de volta e conseguimos pôr as placas todas, conseguimos comprar agora. Já só nos falta a terceira paragem, não é amor? Terceira paragem que é a casa. Já chegamos então à nossa casinha. Deixem-me aqui ver que eu queria levar umas pestanas. E também quero levar um eyeliner porque eu esqueci-me de levar eyeliner e eu hoje queria utilizar e não tinha, né? Existem sempre coisas que eu me esqueço. Por muito que eu tente e que eu penso, não, não, é isto, é aquilo, eu não me vou esquecer de nada. Eu esqueço-me sempre de alguma coisa. Pestanas. Eu queria assim umas pestanas mais naturais para aqueles dias em que eu quero alguma coisa, mas também não quero tanto. Por isso vou levar estas aqui que eu tenho aqui em casa da Primark. E agora, eu preciso de ver calças, por favor. Eu preciso de levar umas calças e saia. Aliás, mais saia do que calças. Portanto, eu tenho as minhas saias aqui embaixo. Para levar esta saia aqui, eu ainda não utilizei, ainda não tive a oportunidade de a utilizar. E se calhar, não sei se levo esta. Eu gosto bastante desta saia, mas eu acho que agora no Natal não é uma boa opção porque ela é bastante justinha. E com tudo que eu vou comer, eu não sei se vou entrar aqui dentro, mas vou levar na mesma. Estas duas vão comigo. E agora, outra coisa que eu me esqueci de levar também, que me fez falta, foram elásticos. Eu não levei nem um único elástico. Eu só tenho aqueles peixinhos gordinhos, que eu nunca sei o nome. Acho que se chamam scrunchies. Quanto qualquer coisa do género. Não sei. É melhor estar calada. Portanto, vou levar dois elásticos. Também quero levar ganchos, que também não levei. E também vou aproveitar e vou levar uns estes aqui pequeninos. Aqueles transparentes, para depois poder fazer uns penteados. Que eu gosto muito de fazer aqueles totós. Portanto, vou levar, sei lá, quatro elásticos destes aqui transparentes. E eu acho que está. Acho que era tudo aquilo que eu achei, o que senti falta nestes últimos dias. Acho que sim. Tenho a certeza que vou chegar a casa dos meus pais e depois vão me lembrar. Ah, também falta isto. Ah, também falta aquilo. Porque eu sou sempre assim. Foi rápido. Agora só me falta pegar as facturas. E estou pronta. Estou de volta à casa. Deixem-me só aqui fechar. E então, uma pessoa chega à casa e quer logo tirar a roupa. Pelo menos eu sou assim. Eu quero logo trocar de roupa. Eu vou-me para o mais confortável. Eu quero fazer então a casinha de gengibre com léu. Parece que já é super tarde. Mas não, ainda nem sequer são oito da noite. Acho que são sete e meia. A noite dessa é super cedo. Bem, eu vou só trocar de roupa. Já volto aqui. Eu nem sequer depois vos cheguei a mostrar o meu outfit completo. Acho eu. Aqui está o outfit. Honestamente, eu ainda não sei se estou bem a sentir este colete. Não sei. Não sei se gosto. Não sei se não gosto. Mas para hoje serviu. Vamos então aqui analisar a casinha. Para eu perceber o que é que eu vou precisar para fazer o resto. O raio do molho. Não é o molho. É o cimento, vá. Aquilo que se usa para juntar as pecinhas. Eu comprei corante. Ainda ficou no carro. Não encontrei nenhuma tesoura. Portanto, vou utilizar uma pinça. Oh my god. Temos então aqui as pecinhas. Eles fizeram gominas para decorarmos. Isto que eu não faço em mínima. O que é que é isto? Devem ser tipo bolachas. Pintarolas. E depois temos então a casa. Olhem que fixe. Esta casa é diferente da que eu costumo de fazer. Normalmente eu faço uma casa que é mais quadrangular. E esta acaba de ser uma versão triangular. Porque esta é a parte da frente. E depois dentro desta caixinha. O que é isto? Oh, não posso. Traz bonecos. Oh, que coisa mais fofa. Traz assim uns bonequinhos tão lindos. Malta, olhem para isto. Que giro. Mas então, não traz cimento, né? Aquilo que eu estava a dizer. Eu acho que vou ter que fazer. Necessito de 250 gramas de açúcar em pó. Eu não tenho açúcar em pó. Clara de ovo, sumo de limão e um saco de pasteleiro. Não há açúcar em pó. Será que não dá para fazer com açúcar normal? Eu devia ter visto isto antes de eu sair de casa, não é? Porque assim eu tinha comprado tudo aquilo que eu precisava. Mas não. Só me lembrei de ver isto agora. Quando cheguei. Depois de ter saído. Estive agora a ver do açúcar em pó. E a minha mãe tinha açúcar em pó. Fiquei super feliz. Fui ver a validade. Está fora da validade este Fevereiro. Ou seja, não há açúcar em pó. O lixo foi num instante a correr ao supermercado. A minha mãe também precisava de sal. Então ele foi comprar essas duas coisinhas. O leo foi num instante lavar as mãos. Já estou a ouvir o Luís. Portanto, ele já chegou. Aquilo que eles dizem que nós precisamos é de uma colada de ovo. E 250 gramas de açúcar em pó. Espero que tenha sido a quantidade que o Luís tenha comprado. Porque eu esqueci de dizer a quantidade. Pronto, olha o que o Luís. Acho que já chegou. Oh, isso aqui o que é? É para a gente decorar a nossa casa. A tia comprou. Olha assim estes. Olha, para vocês a mão. Eu vi naquela casa também é para pôr os bonecos. Sim, é para pôr os bonecos na casinha. A tia vai pôr aqui. 250 gramas. Já chega. Já chega? Está bom? Sim. Ok, chefe. Olha, eu acho que já temos cimento para a nossa casa. Mora lá para a casa que está pronta para os bonecos. Pronto, então olha. Temos aqui uma parte de baixo. Temos que terem que fazer a casa toda. A gente vai fazer a casinha toda. Vamos tentar. E tem que ser toda igual. Oh, claro. É que ele quer que a casa fique exatamente igual ao que está na fotografia, com os bonecos na mesma posição. Ou seja, impossível. Mas a gente vai tentar, está bem? Sim. Ok, boa. Bem, malta, já terminamos a nossa casinha. É o seguinte, tá que a ótica está, mas foi feita por uma criança, não é? Foi decorada por uma criança. Eu tentei ainda pôr aqui algumas coisinhas. Mas o que interessa é que ela está em pé e está decorada, não é? Toda curada. A casinha está concluída. O Léo está cheio, cheio de energia. Não estou a entender. Ele foi agora tomar banho. Vocês estão com uma cara de muito cansadinhas. Vocês nem saem nem se mexem. Tanto soninho. Chegámos àquela altura do dia de abrir os calendários de Advento. Eu confesso que fico aqui ó depois do dia de hoje. Também não tenho mandado a dormir muito bem. By the way, um feedback em relação àquelas vitaminas. Ainda não senti diferença. Provavelmente preciso mais tempo utilizar para notar alguma diferença. E outra coisa que ainda não vos disse é que deixei de comer azeitonas. Hoje não comi azeitonas e não vou comer mais azeitonas até o Natal, por favor. Eu estou a tentar. Façam figas por mim. Eu estou a tentar controlar-me. Porque claramente as azeitonas estão a arrebentar na minha cara. Portanto, eu tenho que me controlar. Vamos mais a abrir os calendários. Porque eu quero ir pôr os meus vídeos em dia. Nesta altura existem sempre imensos vídeos para ver. E eu tenho aquelas youtubers que eu gosto sempre de ver. Que publicam nesta altura. E vejo sempre, sei lá, 4 ou 5 vídeos de youtubers diferentes. Que publicam também todos os dias. Que eu quero pôr em dia porque ainda não vi nada hoje. E portanto, vou aqui começar com o calendário da Nivea. Que eu sinto que digo mesmo todos os dias. Mas não está muito destruído. Coitado. O dia 20 é uma portinha grande. O que será? Façam as vossas apostas agora. É um creme. Apareceu. Yep. É um creme. Eu acho que é igual àquele... Não, o outro é azul. Não sei qual é que é a diferença. O creme é este aqui. Dá-se sempre o jeito. Estes cremes dão imenso jeito para quando uma pessoa puder viajar. Não vai ser tão depressa. Mas quando pudermos. E agora vamos ao calendário da NYX que dentro de quê? 3 dias? 4 dias já vamos poder abrir tudo. Para hoje vamos ficar aqui pelo nosso dia 20. Onde é que isto dá para abrir? Eu sou péssima a abrir calendários. Vocês se calhar esperavam que eu por esta altura já tivesse mais habilidade. Mas não. Continuo péssima. Ah, tão linda. Vocês estão a entender. Malta, que sombra linda. Olhem para isto. Que lindo. Deixem-me aqui fazer um swatch. Ai, não estou a aguentar. Vocês sabem o quanto eu gosto de sombras. É muito bonita. Eu por acaso estava à espera que fosse um bocadinho mais cremosa. Mais pigmentada. Não é tão pigmentada quanto a última que nós abrimos. Mas parece-me ser muito fixe. Estava aqui a olhar e o dia 24 é grande. Estou curiosa para ver o que é que está aqui dentro do dia 24. Porque realmente eu acho que é a porta maior delas todas. Que faz sentido, não é? O último dia faz sentido para terminar em grande. Pronto. Calendários do evento feitos. Agora vou tirar a minha maquilhagem. Vou tratar da minha pele. Porque eu estou farta de estar assim com estes quilos de maquilhagem em cima. By the way, eu nem sei se vos expliquei porque é que eu me arranjei tanto hoje. Não só por causa de tirar fotografias. Mas também porque eu estava a precisar de me sentir. Eu ontem à noite tive assim um breakdown. Vamos dizer. Eu não sei o que é que aconteceu. Eu fiquei mesmo muito deprimida ontem à noite. Também eu acho que o facto do Benfica estar a jogar em casa. Se é que me entendem, não é? Estou naquela altura do mês. Provavelmente também ajudou para eu ficar assim tão deprê. Mas eu ontem estava mesmo demais. Não entendi. Não sei o que é que aconteceu. E então eu hoje acordei e disse. Não. Eu vou ter que fazer o meu cabelo. Eu vou ter que pôr a pestana, a postiça. Eu vou ter que dar tudo hoje para oferecer a minha autoestima. Vai outra vez lá para cima. Porque ontem a minha autoestima assim. Ontem ao final do dia estava bem lá em baixo. Estava abaixo de solo. Vou então tirar a minha maquilhagem. Tratar da minha pele. E ver se coloco aqui o produto nesta borbulha. Que está um bocado má. Eu sei. Já tirei a minha maquilhagem. Já tratei da minha pele. E agora está na altura de ir dormir. E não me falta só mesmo pôr o produtinho nas borbulhas. Que eu gosto de pôr mesmo, mesmo antes de ir para a cama. Porque senão mexo e tiro. E agora vocês conseguem ver o estado. O estado das azeitonas a saírem na minha cara. Eu só quero dizer que estamos a terminar este dia com sucesso. Eu não comi azeitonas. O que é positivo. Não é amor? Hoje não comi azeitonas. É verdade. Foi muito difícil. Mas eu controlei-me. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vlog aqui no canal. Se vocês estão gostando desta série de Natal. Deixem-me o like aqui em baixo. Se inscrevam ao canal. Ativem o sininho das notificações. Passem no Instagram. Sigam-me por lá. Sigam-me também, Luís, por lá. Ele está neste momento a tratar aqui de umas fotografias que nós tirámos hoje. Portanto, depois passem também pelo Instagram dele. E agora vamos assistir vocês. E nós vemos-nos amanhã para mais um vídeo aqui no canal. Beijinhos! Tchau! 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 Música